Música Quando eu era mais pequeno eu via sempre o meu avô, que é o liderança da nossa terra lá, participava de viagens e tal, e quando chegava eu repassava tudo para a comunidade, e aí foi surgindo um interesse maior, me surgiu essa oportunidade, e aí eu encarei e estou aqui para beneficiar o nosso Kami Kwan e beneficiar também a nossa organização. A comunidade em si vai ver que os agentes ambientais vão ter interesse, e aí com isso eles vão chegar mais para perto, para se ajuntar. E essas plataformas vêm para trazer as informações, ter uma visão do que é o nosso território. É uma tarefa dura e nem tão dura, digamos assim. Digamos que tem uma dificuldade, mas a dificuldade é uma coisa que a gente cria, se a gente colocar em prática, que exercer mesmo o papel que nos foi colocado. Para a gente exercer, a gente consegue conciliar isso aí e ficar tudo bem.